O Yamaha que não devia, agora estou aqui Estou sofrendo, estou chorando, e sem ter com quem dormir Mando mensagens amigo, não atende nem responde Será que é só de raiva, ou já está com outro homem Tu mal, tu mal, será que ela vai voltar? Eu tu mal, tu mal, já está, vai me matar E tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Galo CDs é potência O Yamaha que não devia, agora estou aqui Estou sofrendo, estou chorando, e sem ter com quem dormir Mando mensagens amigo, não atende nem responde Será que é só de raiva, ou já está com outro homem Tu mal, tu mal, será que ela vai voltar? Eu tu mal, tu mal, cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida Galo CDs é potência Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tá me deixando louco Ela tá me deixando louco Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Martins Gaes Galo CDs é potência Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Giganete Galo CDs é potência O que você foi me iludir? Falando que iria voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei duas esluvas pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Mas com sete horas já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaque insista? Letícia, Letícia Só saiu do bar com você ou com a polícia Galo CDs é potência Alô, Claudio Alves Por que você foi me iludir? Por que você foi me iludir? Falando que iria voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei duas esluvas pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Eu tô te esperando aqui no bar Mas com sete horas já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Letícia Pra onde você vai com aquele mototaque insista? Letícia, Letícia Só saiu do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaque, insista Letícia, Letícia Só saiu do bar com você ou com a polícia Galo CDs é potência Serralheria, BN Eu tava no forró, forró a mais de mil E passou o dedinho, assim me pediu Ó, toque aquela, eu não soube o que fazer Falei pro tecladista, toque aquela, toque aquela lá Aquela lá, aquela lá, aquela lá E eu disse aquela, aquela lá Laboratório Lustosa Qualidade e bom atendimento, é aqui Galo CDs é potência Eu tava no forró, forró a mais de mil E passou o dedinho, assim me pediu Ó, toque aquela, eu não soube o que fazer Falei pro tecladista, toque aquela, toque aquela lá Aquela lá, aquela lá, aquela lá E eu disse aquela, aquela, aquela lá Aquela lá, aquela lá, aquela lá, aquela lá Aquela lá, aquela lá, aquela lá Aquela lá, aquela lá, aquela lá Galo Cedar 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 Galo Cedar